A Ford vai voltar a competir na categoria GT3 com o novo modelo Mustang GT3 que estreia nas 24 horas da Etona. Vamos conferir? A Ford voltará a disputar os campeonatos globais de turismo na temporada de 2024 com o novo Mustang GT3 que está sendo desenvolvido pela Ford Performance. A estreia do modelo será nas 24 horas de Etona no campeonato da MSA, International Motorsports Association. O programa está sendo desenvolvido pela Ford Performance junto com a Multimact Motorsports, sua parceira de longa data nas competições. Dois carros vão correr na categoria GTD Pro pela equipe que será gerenciada pela Multimact com apoio da fábrica e outros Mustangs GT3 serão preparados para clientes que disputam a categoria GTD. Pelo regulamento da competição, todos os carros devem ser baseados em modelos de produção em série. Segundo a Ford, a Multimact é o parceiro perfeito para esse projeto, não só por já ter trabalhado com a Ford Performance em vários programas de Mustang customizados no passado, como também nos programas do Ford GT e do Bronco DR. O novo Mustang GT3 terá um motor baseado no V8 5.0 Coyote, desenvolvido pela Ford Performance e pela inglesa M Sport, campeã mundial e parceira da Ford há 25 anos no Campeonato Mundial de Rally da FIA. O novo motor GT3 dá continuidade à herança do Z8 naturalmente aspirados do Mustang. O novo Mustang GT3 terá suspensão especial com braço curto-longo na dianteira e na traseira, caixa de câmbio montada na traseira, carroceria de fibra de carbono e um pacote aerodinâmico exclusivo. A Ford anunciou também que vai dar continuidade ao programa do Mustang GT4 no Campeonato Europeu GT4, desenvolvendo um novo modelo para a temporada 2023, em parceria com a Multimact. Nos Estados Unidos, o Ford Mustang Nerdy Den 2022 estreia na NASCAR amanhã e duas semanas depois disputa a Daytona 500. A Ford Performance desenvolve ao mesmo tempo um novo Mustang Gantt 3 para estrear na categoria Supercars em 2023. Com 58 anos de tradição nas corridas globais de endurance, a Ford diz que está pronta para levar o Mustang a um novo nível global de performance. A Ford Performance